Hoje nós vamos dar dicas para vocês aumentarem as suas vendas. Oi gente, eu sou mãe empreendedora e me chamo Pauline. Olá, eu também sou mãe empreendedora e me chamo Sibeli. Nós somos da Made For You. Hoje nós vamos dar dicas para vocês aumentarem as suas vendas. A primeira dica que eu quero deixar para vocês é invista em um portfólio. Tire fotos bonitas, valorize o seu produto. Mesmo se você não tem dinheiro para investir nisso agora, tem muitos aplicativos no mercado que vão te ajudar a alcançar um portfólio perfeito. Use uma fonte bem bonita, trabalhe com cores que tenham sinergia entre si. Eu tenho certeza que o bom senso e o bom gosto nessa hora vão falar mais alto e você vai aumentar as suas vendas com um portfólio maravilhoso. Tendo seu portfólio em mãos, você pode utilizá-lo já fazendo postagens, patrocinando algumas postagens, pode fazer seus stories. É muito importante fazer bastantes stories com suas peças. Procure usar um fundo com uma iluminação legal para valorizar o seu produto, porque a foto já é difícil valorizar o produto em si. O produto pessoalmente já é mais bonito. Então é muito importante o olhar da foto para que ele fique de acordo com aquilo que você quer apresentar para o cliente. Tendo em mãos o seu portfólio, você já pode começar a utilizá-lo nos stories. É muito importante fazer alguns stories durante o dia, com boas fotos, uma boa iluminação, um fundo legal que valorize a sua peça. Aquilo vai levar um olhar diferente do cliente e ele vai realmente se interessar pelo seu produto. Um bom portfólio também abre portas para você mostrar para um cliente a sua gama de produtos, tudo que você vende. Então você já faz uma montagem, já pode colocar os preços, já pode apresentar de uma maneira mais completa, já evita também com que o seu cliente fique te perguntando muitas coisas. Então você já evita tempo, de gastar um tempo desnecessário. Mas o importante dele é que sejam fotos bem feitas. Então se empenhe, procure olhar para a foto como você gostaria de ver o seu produto para que o seu cliente veja da maneira que você também quer mostrar para ele. Outra dica valiosa que vai impactar diretamente nas suas vendas é a questão do atendimento. O atendimento pré e pós. Porque não pensa que se você vendeu aquele produto e entregou para o seu cliente, acabou por aí. Não é assim. Você tem que procurar, perguntar para ele se deu tudo certo, se estava tudo da maneira que ele gostaria que estivesse. Se ele tem alguma crítica a fazer, estejam abertos a críticas. Elas nos fazem crescer, nos movem. E os elogios que eles vão render a você, vendo que você tem essa transparência, vai ser um combustível diário para o seu sucesso. Então façam um atendimento com excelência. Procurem captar o desejo do seu cliente, transformar isso em papelaria. Se vocês fizerem isso, não tem erro. Entregou para ele? Você sabe a data da festa? Depois que aconteceu essa festa, pergunta para ele. Chama no WhatsApp, pergunta se deu tudo certo, se ele gostou realmente. Estejam abertos para ouvir tudo o que eles têm a falar para você. Não tem erro. Fidelize o seu cliente e assim você vai ganhar outros clientes. Porque esse cliente que você fidelizou, tem outros conhecidos que vão poder te indicar. E assim você já vai abrindo aí um leque de clientes, uma oportunidade muito maior de ganhar novos clientes. Essas foram as nossas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir e compartilhar esse vídeo com quem possa aproveitar também esse conteúdo. e nos seguir nas redes sociais que estarão no link aqui embaixo. Até a próxima. Até.